E olha só essa notícia, quase meia tonelada de cocaína foi queimada hoje pela Polícia Federal de Jales. A droga foi apreendida na última sexta-feira em uma operação conjunta com a Polícia Militar em Fernandópolis. A cocaína estava em um avião abordado durante o voo por caças da Força Aérea Brasileira que determinaram a aterrissagem na região de Jales. Dois homens foram presos e a aeronave foi apreendida. Além dos policiais federais, integrantes da Vigilância Sanitária também acompanharam a incineração. Atualmente, a Justiça evita que sejam mantidas grandes quantidades de drogas em prédios da polícia para evitar tentativas de resgate. Por isso, as incinerações acontecem poucos dias após as apreensões.